As operações do Procon Goiás tiram de circulação vários produtos vencidos. São alimentos e itens impróprios para o consumo. O Procon Goiás tem um cronograma para fiscalizar os 246 municípios. Nós não somos só responsáveis por Goiânia, mas sim por todos os municípios, principalmente aqueles onde não existem os Procons municipais. Portanto, a nossa ideia é sempre fazer um cronograma para que a gente possa atender não só a região metropolitana, como também todos os demais interiores. De acordo com o Programa de Defesa do Consumidor, no ano passado, mais de 4 mil estabelecimentos foram vistoriados. 65.622 produtos encontrados com datas vencidas. Além de fiscalizar diariamente os estabelecimentos, o órgão dá prioridade para denúncias. Os números são altos. Os cinco primeiros meses do ano chamam a atenção. Mais de 27 mil itens apreendidos e um total de quase 11 toneladas, mais de 11 toneladas de produtos. E aqui eu estou falando de tudo, né? Estou falando de laticínio, estou falando de cerveja vencida, de refrigerante. Em 2023, já foram fiscalizadas 1.651 empresas. O consumidor deve ficar atento antes da compra, observar sempre as datas e aspectos do produto, principalmente carnes. O comércio que for flagrado vendendo o produto vencido pode pagar multa de até 11 milhões de reais. As multas são aplicadas, levando-se em consideração o faturamento e as agravantes são a reincidência e a quantidade de produtos apreendidos. As variam de R$ 754,00, podendo chegar a 11 milhões. Então, hipermercados de porte médio e grande estão pagando multas que giram em torno de 20 a 40 mil reais.